Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura e dou as boas-vindas a você, meu amigo, minha amiga. Esse é um canal de comércio exterior e que foi desenvolvido justamente para ajudar você na carreira do comércio exterior. Você que já trabalha ou é estudante, aqui nós produzimos conteúdos justamente para ajudar você, seja na exportação ou na importação. Se essa é a primeira vez que você está visitando aqui nosso canal, aproveite agora, se inscreva aí no seu smartphone, clique em inscrever-se, clique também no sininho das notificações. E terças e quintas você vai receber um vídeo, hora de exportação, hora de importação, mas o intuito é ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. No vídeo de hoje eu vou falar de sete estratégias para combater o hábito da procrastinação. Aquele famoso deixar para amanhã o que eu poderia fazer hoje. Isso realmente é um problema e eu vou tratar disso hoje. Você quer entender disso? Se livrar desse mau hábito? Então fica nesse vídeo até o final e você vai se surpreender. Primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte, por que temos o hábito da procrastinação? Você já pensou nisso? E olha que isso afeta homens e mulheres, os dois. Não é só a mulher que deixa para amanhã, nem o homem. Ambos têm esse problema. Isso é um mal que afeta a todos, tá certo? E a gente se pergunta, por que? Por que isso acontece, tá bom? Eu, para ajudar a você entender esse problema, que é uma coisa complexa, é aspecto psicológico, eu vou usar o trabalho do repórter do New York Times, o Charles Duhigg, que escreveu esse livro aqui. Um livro excelente, eu recomendo que você compre, tá? Poder do Hábito. Esse livro, ele foi publicado pela editora Objetiva, aqui no Brasil. É um livro denso, mas vale a pena, tá? Porque ele fala de assuntos extremamente interessantes, tem muita pesquisa aqui, tá? Tem várias e várias páginas só das fontes de pesquisa que o Charles Duhigg pesquisou em várias universidades americanas, como MIT, Harvard, Universidade da Califórnia, San Diego, várias universidades interessantes, tá? E ele, tá, verificou por que que isso acontece, tá? Então, no primeiro capítulo aqui, ele fala do loop do hábito, tá? O nosso cérebro, ele registra rotinas de uma forma muito poderosa, tá? Ele, inclusive, aqui, no livro, ele fala, no começo do capítulo, deixa eu pegar exatamente como tá aqui, ó, o Eugênio Pauli, que ficou conhecido por EP, tá? Quem que foi esse Eugênio Pauli? Ele conta aqui, tá? Um homem que, ele teve um problema, uma febre, e que afetou os tecidos do cérebro, né? E era pra ele ter, assim, ele perdeu a memória, ficou com amnésia, ele não se lembrava de nada, ao ponto, ele conta aqui no livro, que ele conversava com você, daqui a pouquinho, parece que tudo aquilo que você falava, ele não gravava. Era como aquele filme da marmota, lembra? Que sempre começava de novo do ponto inicial, se você não assistia, é um filme bem engraçado. Engraçado, e ele tinha esse problema. Contudo, havia determinadas coisas que ele se lembrava, olha que coisa. Mesmo ele que teve esse problema médico, tá? Ele se lembrava. E aí ele comenta aqui, ó, na página 31, ele diz o seguinte, ó, essa frase aqui que eu quero comentar com você. É, mais fundo dentro do cérebro e mais perto do tronco cerebral, onde o cérebro encontra a coluna, há estruturas mais antigas, mais primitivas, que controlam nossos comportamentos automáticos, como respirar, engolir, reação ao susto, tá? E outras coisas desse tipo. Então, nós temos, tá? Determinados hábitos, rotinas, que já ficam programadas. É por isso que a gente não precisa aprender novamente a dirigir o carro depois que a gente aprende. Venha à memória. Então, onde que eu quero chegar, tá? É que a procrastinação é um hábito, um mau hábito, tá? E vamos entender mais um pouco, tá? Obviamente esse vídeo não é pra explorar, aprofundar. Se você quer se aprofundar, você compra o livro, estude bastante esse livro O Poder do Hábito, porque ele é muito interessante, inclusive, para as questões comerciais, tá? Um livro que fala muito dos hábitos de consumo. É interessantíssimo esse livro. Ele fala, por exemplo, que no século XIX, os norte-americanos, o mundo, o pessoal não tinha o hábito de escovar os dentes, pra você ter uma ideia. E foi no começo do século XX que a Procter Gumbel, ela lançou esse produto e desenvolveu o hábito de escovar os dentes, inclusive na Primeira Guerra Mundial. Esse foi um dos motivos que eles tiveram bastante êxito, porque os pracinhos, os soldados, eles ficavam muito doentes por conta da má higiene bucal. E depois que desenvolveu esse hábito, eles começaram a ter mais saúde. E virou um hábito lá pros americanos, né? Então, o ser humano é o ser do hábito. E nós nos acostumamos. E a procrastinação, esse hábito de deixar pra fazer o que poderia fazer hoje pra amanhã, é um hábito também, tá certo? E agora vamos ver rapidamente, tá? Como um hábito se forma. E aí você vê no slide, ó. Primeiro, você tem uma rotina de uma determinada coisa que você faz, tá? Essa rotina tem uma deixa. Ele, inclusive aqui, ele mostra, por exemplo, do macaco. A deixa pode ser, por exemplo, você quer que ele aperte um botão. Ele fala de um teste aqui, que o macaco apertasse um botão pra ter um determinado comportamento. E você dava a banana, a famosa banana, tá? E quando você dá a recompensa, e isso vai se repetindo, tá? As ondas cerebrais do macaco, quando ela, por exemplo, via a cor do botão que ele tinha que apertar, tá? Ele já esperava que viesse a banana. E isso se torna um hábito. E assim nós somos. As rotinas têm deixas. Essas deixas geram uma recompensa. E assim vai. E esse ciclo criam os nossos hábitos bons e ruins. Então, nós, pra desenvolver um novo hábito, nós temos que entrar nesse circuito. Deixa, rotina, recompensa. E assim vai esse ciclo. E esse ciclo, ele cria, depois da repetição, o hábito, tá certo? E aí você me pergunta, qual é o perigo da procrastinação? O que ela pode afetar a nossa vida, que é tão curta, tá certo? E breve. É não desenvolver nosso potencial humano. Porque você pode, talvez, acreditar que não consegue sair disso. Mas isso não é verdade, porque você pode reprogramar os hábitos. É isso que mostra aqui no livro. Através daquele ciclo anterior que eu mostrei, tá? Muito bem. E aí, muitas pessoas se dizem, tá? São as crenças limitantes. Eu não consigo fazer isso. Eu sou um incompetente pra uma determinada coisa. Por exemplo, eu deixo pra amanhã sempre o cuidado com o meu corpo. Ou, por exemplo, eu deveria aprender inglês ou outra língua pra entrar no comércio exterior. Mas eu sempre deixo pra amanhã. Porque eu não sou competente pra línguas. E, na realidade, na verdade, você não gosta do que você está fazendo. Porque você faz, às vezes, por obrigação. Porque alguém mandou. Mas se você vê um sentido, tá? Naquilo que você está fazendo, você é capaz de desenvolver novos hábitos e aprender qualquer coisa. Porque o nosso potencial é imenso. Agora, e como eu me livro do hábito da procrastinação? E aí, eu prometi que eu daria sete dicas a partir dos ensinamentos aqui do livro, do poder do hábito. Como você vai se livrar desse péssimo hábito e começar a fazer aquilo que você quer fazer, tá certo? Então, vamos ver agora. Então, primeira coisa. Você precisa encontrar um propósito de vida, tá? Se você vê propósito em, por exemplo, atuar no comércio exterior, você vai se desenvolver em línguas. Porque é uma pré-condição. E vai estudando, uma hora você vai aprender, tá? Rotinas criam hábitos. Tudo que você faz diariamente vai condicionar dentro daquele ciclo que eu mostrei, tá? Rotina, recompensa, deixa. E esse ciclo, tá? Vai criar os seus hábitos, tá? E a procrastinação também. Por quê? Por exemplo, você é extremamente detalhista. Então, você deixa pra amanhã porque você não consegue fazer de uma forma boa. Tem que ser ótimo. E aí você sempre deixa pra amanhã. Então, isso é um problema. Então, evite o perfeccionismo. Não seja perfeccionista exagerado. Isso é ruim, tá? Outra coisa. Elimine o medo de errar. O americano, inclusive, tem uma frase boa pra isso, que é o fail fast. Ou seja, fale rápido e corrija, porque só dá pra aprender errando. Não tem outra forma, tá? Quarto. Põe em prática os seus projetos, tá? Elimine esse perfeccionismo e procure agir. Porque, como diz um coach famoso aqui no Brasil, Paulo Vieira, tem poder quem age. É o poder da ação. E quem age certo, mais poder ainda. Põe em prática. Quinto. Trabalhe de forma colaborativa. Peça ajuda. Interaja com as pessoas. Não tenha medo de perguntar, de errar. Isso aí só depõe contra você. Por isso que você, muitas vezes, deixa pra depois, tá? Sexto. Pratique a virtude da gratidão, tá? Procure ser grato. Até pelos erros. Seja grato pelos erros, porque é de um erro que venham a ser. Só não erre a mesma coisa duas vezes. E por último, seja generoso com você e com os outros. Desenvolva o hábito da generosidade. Assim, você vai crescer sempre. Então, assim você pode eliminar tranquilamente a procrastinação. Vira um hábito de você ser determinado e consistente. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Agora, eu queria comentar com você que no nosso portal acelerexport.com, que você vê aí, nós temos diversos cursos. Inclusive, nós temos o Master Trader Internacional e que essa semana é a última semana para inscrições. Esse curso tem mentoria. Até o dia 29, sexta-feira, 29 de maio. Você pode se inscrever na primeira turma para participar da mentoria. Não perca essa oportunidade, tá? E por último, eu quero convidar você a acompanhar a nossa hashtag TradersGo nas redes sociais. São vários conteúdos, vídeos, textos, insights, matérias, artigos. Acompanhe a nossa hashtag TradersGo em todas as redes sociais. No LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Vimeo. Nós estamos em várias redes sociais, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, 011-981-756-511, ou mande um e-mail, contato, arroba acelerexport.com, tá? Um abraço, nos vemos em breve.